Luciano, eu tô na mídia, e você? Eu tô sempre na mídia, Zezé. Aqui é o melhor cantinho dos artistas. É verdade. Um abraço pra galera do Tô Na Mídia. Parceiros nossos há muitos anos. Isso mesmo. Tá sempre viajando conosco, quatro anos já. Quatro anos já? Parabéns! Galera, eu tô na mídia. Um abração especial pra você, do Zezé de Camargo. E do Luciano. E do Brasil inteiro. É isso aí. Tô na mídia, ó. Tô bem demais. É isso aí. Curta as nossas redes sociais. Tô na mídia. No Instagram, no Facebook e no Twitter. Tô na mídia. Tô na mídia. Tô na mídia. Inscreva-se no canal e ative as notificações. Acesse tonamidia.com.br Chama no WhatsApp. Nove oito quatro nove meia dois um cinco cinco. Tô na mídia.